E o Bagaceira Chique está chegando, e hoje eu vou falar que o negócio aqui está animado. Eu nunca vi tanta gente aqui no meu estúdio. Antes de mais nada, eu quero dizer para você assinar o canal, para você compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário, ativar o sininho, porque adivinha quem está aqui hoje comigo. MC Daniel, tudo bem, querido? Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, eu vou aqui, cidadão tabuanense, ao lado de Lulu de Mênes. Somos melhores amigos já, não é? Somos. Estamos conectados. Com certeza. Inclusive, se a gente juntar o telefone, o negócio passa direto. O povo está interrompendo. Você sabe que o Matheus sempre falou muito bem de você, o Matheus Mazafera. Ele te adora, e ele é meu grande amigo. E eu falava de você já, que eu queria te conhecer, e teve o dia que a minha mãe fez uma ligação, não foi? Fez uma ligação, eu lembrei agora. Eu me lembro disso. Ah é, mãe, foi? Gente, eu me lembro disso. Matheus, né? Matheus é bagunceiro. Matheus é bagunceiro, gente boníssima. Me falaram que eu tenho que fazer essa entrevista certinha, porque o povo te ama, então eu vou ter que seguir até uma linha de pensamento. Vamos lá. Primeiro, eu queria entender o seguinte, você sempre arrasou desde criancinha? Não. Não? Sempre arrasou, depende do que é arrasar, né? Dentro de uma vida inteira. Ah, tipo, ser diferenciado, sabe? Ah, o carisma, a malebolência do Cid Neymar Gal. É isso, sabe? Essa coisa meio... Sempre. É isso, sim. Tá bom aí, Dossi? Você tá maravilhoso. Não, eu era um mico. Duvido. Eu era, eu era enorme, só tinha perna, não tinha corpo, era meio desengonçada, era meio estranho. Então você tá falando de... Não, é porque eu não sabia nem dançar, né? Boniteza. Mas você sempre teve carisma, sempre foi gente boa. Ah, gente boa a gente é, né? Tem que ser. Entendeu? Isso realça. Mas as menininhas gostavam de você? Porque no meu caso ninguém me tirava pra dançar. Então, não gostava quando olhava, entendeu? Eu gostava quando trocava uma ideia. Por que não gostava quando olhava? Ah, porque eu ainda não tava... Desenvolvido. Isso, entendeu? Ainda não tinha um colágeno, entendeu? Um cabelo sem frio, sem pontas duplas, entendeu? Não tava focado ainda na situação. Não tava, é... Entendeu? Não tinha... Não tava, ainda não tava. Não tinha chegado. Isso, apresentado, entendeu? Ainda não era apresentado. Ainda tava... Tava um pouco retraído. Retraído na placenta da minha mãe, entendeu? Tô vendo que eu vou dar risada. Aliás, eu nem sei como eu te chamo. Você é MC Daniel, Falcão, Máscara... Você tem que sentir no seu coração. Então é bom de MC Daniel mesmo, que eu achei... Eu gostei do MC Daniel. Mas o Falcão é legal também, achei interessante, que é um bicho muito bonito, muito poderoso, muito livre. A águia, né? Tem visão ampla. Se fosse pra você ser um animal, qual você seria? Eu acho... Deixa eu pensar. Talvez... Eu acho que uma águia é bom também. Eu vou roubar a sua ideia. Porque ele voa, né? Gostoso. Vocês consideram... Você acha que você tem os três jeitos de uma águia, assim? Visão ampla, gosta de voar, gosta de viajar. Nossa, sou eu. Eu acho. Mas quem que não gosta? Vai todo mundo ser águia, né? Mas eu lembraria também a postura, a elegância de um cavalo também. Eu tinha pensado num cavalão, assim, árabe, solto, né? Com aquele cabelão, uma coisa assim. Árabe? É, óbvio, porque eles são altos, né? Você pega um mangá... Os outros são cavalos baixinhos, aí não ia muito combinar comigo, né? Você manja de cavalo? Não, eu tenho medo. Assim, eu monto e tal, mas eu tenho medo de cair e me machucar. Depois a minha perna eu tô evitando. Mas vamos voltar pra você, porque senão o povo me mata. Olha lá, o povo tá me olhando. Mas isso é muito difícil, porque eu... A gente vai começar a falar da vida. A gente vai falar de religião, política, Deus, futebol, sua vida pessoal. Por que que você não envelhece? Entendeu? Um montão de coisa. Vou levar você pra minha casa. Toda vez que eu tiver com a autoestima baixa, eu vou botar você falando. Tá maluco. Tá gata. Tá maluco. Vamos fazer isso? Bora, combinado. Vamos fazer isso. Acredito, você me liga. Quando você era criancinha, você tinha um ídolo? Uma pessoa que você curtia, que se espelhava? Eu era muito fã. Ah, de desenho, eu era sempre muito fã. Minhas costas inteiras é fechada de tatuagem só de desenho, de criança. Eu era fã de assim, só que de pessoa. De pessoa. Ah, sempre muito fã do Charlie Brown, do Neymar. Mas ídolo, ídolo mesmo, assim, de seguir, de acompanhar. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô. Vou roubar a sua mãe, então você vai ficar sem. É. Vou roubar ela pra mim, que eu tô precisando de uma mãe extra. Tá capaz, quase. Ídolo pra mim era ele, ela, eles mesmos. Tá certo. De matar a responsa no peito, de trabalhar, de ser honesto, de ter caráter, de dar amor, de dar carinho, de tirar de onde não tinha ir. Eu sempre preferi vangloriar e ter como ídolo... Seus pais. É, pessoas próximas a mim. É melhor, né? E quem era mais bravo, sua mãe ou seu pai? Meu pai. E você tomava uns puxão de orelha? Tomava. O que que você fazia? O pau quebrava. O que que você fazia pra merecer? Minha mãe também, mas minha mãe gosta mais de arremessar coisas. O que que ela arremessava? Um chinelo? É, entendeu? Chinelo, colher de pau, entendeu? Essas coisas assim. Mãe, é normal, mãe. É super normal. Se hoje eu sou educado, um cara íntegro... Foi por causa da colher de pau. De caráter? Foi porque você não deixou eu falhar. Isso é verdade. Quando eu... Iria ao banheiro e não... Fazia xixi na tampa. Deixava a toalha jogada. Não lavava o meu prato. Mas também não era doideira também, tipo, né? Nossa, vai ser doida. Comeu filé de frango e ela... Taca uma cadeira na minha cabeça. Não, que maravilha. Vai ser um esposo maravilhoso. Não faz xixi na... Na tampa da privada. Lava o prato. Nossa. A minha mãe... Só falta fazer massagem. Eu... Eu faço, pô. Nossa. Minha mãe me criava e falava pra mim... Eu não entendia, mãe. Na época eu falava que doideira é essa? Ela falava que eu tinha que aprender a fazer tudo pra eu não fazer da minha mulher uma empregada, nem uma servente minha e pra eu não depender de mulher pra nada. Nossa. Ela não entendia. Hoje eu entendi que é pra eu não... Entendi que não é pra eu fazer minha mulher de empregada, que é pra eu servir minha mulher. É pra você ser independente, né? Porque assim, se a gente ficar dependendo das coisas, a gente acaba ficando meio... Fragilizado. Quando você sabe fazer tudo, eu acho que o negócio... Eu estou fragilizado. Porque se me botarem na cozinha, eu não consigo fritar nenhum ovo. Você consegue cozinhar? Eu cozinho, pô. Faço arroz, feijão, carne, frango, batata, cafta. Eu cozinhava... Minha mãe saia seis horas, sete horas pra trabalhar e voltava às seis da tarde. Aí eu tinha que limpar a casa e quando ela chegasse tinha que estar com a janta pronta. Maravilhoso isso. Te deu, assim, uma infância que te ensinou tudo o que precisava. Sim. Isso foi... Le agradeço, mãe. Te amo. E a escola? Você foi bem na escola? A escola... Eu sempre tive uma memória muito boa. Então, tipo assim... Eu sou operativo e tenho déficit de atenção, assim. Eu sou muito, muito maluco. Eu também tô nessa. A gente fica meio, né? É, muito difícil de eu ficar parado, escutando alguém falar. Eu também. No meio de uma sala com um monte de gente. Então, eu memorizava as coisas. Eu sabia que quando o professor estivesse falando alguma coisa séria, eu tinha que prestar atenção nisso. Sim. Daí eu ia, memorizava. E não tirava, né? Tudo dez, mas... Não, dez também é calmo, né? Sempre de boa. Ou arrumava alguma namoradinha pra fazer meus trabalhos. Ah, tem que ser sincera, né, mãe? Hoje pode. Você sofreu bullying no colégio? Todo mundo naquela época. Na minha época não é a sua época, né? Mas... É porque quando eu era mais jovem... É, mais. Quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito imperativo. Minha mãe e o pai sempre dava um jeito de eu jogar bola, ou fazer uma luta. E eu sempre fui um cara da brincadeira, assim. Eu mais praticava o bullying do que recebia. Entendeu? Aquele bullying tranquilo, né? De boinha, tá? De boa, uma brincadeirinha. Tem que ser honesto. Uma coisa leve. Leve. Não, mas sofria, mas tipo assim, eu nunca liguei, assim. O melhor de tudo é nós mesmos nos zoarmos. É verdade, sim. Que é tipo assim, ah, o cabelo do Daniel e da Lu é feio. A gente já ia falar antes que o nosso cabelo é feio, entendeu? É mesmo, é ruim mesmo. É ruim, é ruim e feio demais. A pessoa já fica tipo, caramba, o que eu vou falar agora? Não. É isso. O nariz deles é feio. É, mano, muito feio, mano. Você viu? Acabou a graça. É, acaba a graça na hora. Então tudo que... É verdade. Toda pessoa que for te zoar, se você se zoar antes, você já sai na frente. Porque a pessoa perde o poder e ela não tem vontade de zoar, porque ela vê que isso não tá te afetando em nada. Não rolou. E aí, faculdade? Fez faculdade? Eu... Entrou? Eu já fiz uns cursos e fiz... Iniciei a faculdade de educação física. Aí eu fiz nove meses... Nove meses e parei. Nove meses e parou? Parei. Porque também a música... É, fui viver da música. Viveu o sonho. É, gostei. Pra um dia tá comendo uma banoffee do lado da Lulu. Caramba, acredito. Eu adorei que ele me chama de Lulu. Agora pegou, hein? Gostei. Pra gente quebrar o gelo, criar aquela intimidade, tá ligado? Não, eu gosto de Lulu. Não, eu gosto de Lulu. Gosta? Eu gosto, eu gosto. E, bom, os seus pais em algum momento se separaram? Isso aí foi difícil pra você? Você já era maior, né? Meus pais são separados desde que eu tenho dois anos de idade, mano. Ah, então já. Então eu nem sei como é eles juntos. Então eu nunca me feri em nada. É, os meus também. E eu sempre achei incrível ter duas casas, ter... Duas pessoas. Dois lugares pra comer. É. Briga com um lugar pra casa do... Um banoffee aqui, um brigadeiro ali. Isso. Todo mundo querendo fazer a fita, né? É, aí já era. E você briga com um... Vou pra casa do meu pai. Vou pra casa da minha mãe. É bom. É bom que aí você faz aquela chantagem emocional também, né? Parabéns pra isso próprio. Não conta. Você é muito família. Sempre foi assim. Foi criado com muito amor você e seu irmão, né? Ah, eu tive aquela fase, tipo, dos 17, 16, até os 20, ou 22 ali, né? De rolê, de festa ali. Mas eu vi que aquilo ali não trazia benefício nenhum pra mim. E que benefício trazia pra mim de vida, de saúde mental, espiritual e física, era estar próximo deles. Próximo de Deus e trabalhando pra eu evoluir no que eu podia. Então, por um momento não. Depois eu entendi, amadureci. Maturidade é questão de escolha. Me fale um pouco mais sobre isso. Eu podia ter 26 anos e ter a mentalidade de um cara de 15. Nossa, eu conheço uma galera assim. Não vou falar nada. Uma pessoa pode ter... E uma pessoa pode ter 26 anos e ter a mentalidade de uma pessoa de 50. É verdade. Assim como uma pessoa de 60 anos pode ter a mentalidade de uma pessoa de 20. Eu concordo. Então, maturidade é escolha. Então, eu optei por colher o fruto do que eu passei na minha vida, amadurecer e me tornar maduro. Sim. Pra poder ser uma pessoa melhor. Pra poder conversar com você de uma forma melhor. Nossa, é mesmo. Pra ser melhor. Um bom filho, um bom pai, um bom irmão. Justo. Você sabe que eu gosto muito de funk. Eu tenho o Super Pop. A gente fazia todas as quartas-feiras. A gente trazia a galera do funk. E eu me sinto, assim, uma apoiadora. Do estilo musical. Porque, meu, eu me lembro enquanto a gente trazia... As pessoas eram tão gratas. MC Da Leste, Rodolfinho, Mulher Melancia, As Mulheres Frutas, Bond das Maravilhas, o Super Pop. É, e a gente dava essa força. Na favela. Na favela. Sempre que você for tocar a mão de alguém, você tem que tocar sempre com a direita. Por quê? Porque a esquerda é falsidade. Ah, é? Então, vamos fazer de novo, pelo amor. Vai. Não, fala da Leste, mas você já vai, volta tudo, né, velho? É, o Super Pop levava, a gente levava todos os MCs lá. Eu adorava. É, o Catra. E, meu, pra mim era muito importante dar esse empurrão aí pra galera do funk. Pô, sem palavras. Você é sensacional. Wonderful, beautiful. E quando que o funk entrou na sua vida? Ah, desde criança, mano. Desde criança. Desde criança. Sempre gostei muito de ficar na palma da mão ouvindo funk. Indo jogar bola com a molecada, com meus parceiros. Sempre fez parte da minha vida. Sempre gostei muito de música. Sempre fui muito conectado. Desde criança eu queria... Vixe, já quis ser tudo. Já quis ser jogador de futebol. Dançar hip hop. Ser baterista. Ser cantor. Ser apresentador. E aí, caiu, estou aqui, degustando um pudinzinho. Uma nova. Muito gostoso. Mas o funk, então, sempre foi muito presente. Porque você podia gostar de sertanejo. Não, eu amo. E é gostoso também, né? Eu amo sertanejo muito. Sambinha. Eu amo quase tudo. Eu amo quase igual. Tipo assim, pagode, samba, sertanejo, louvor e funk. E cerveja e futebol. Ah, brasileira, né? Que eu tenho uma aparência um pouco mais gringa, né? Um pouco mais grécia. É, eu tenho um traço meio espanhol, meio italiano. Mas eu sou nascido e criado no Brasil. Você é nascido e criado aqui? Eu fui. Eu nasci nas Perdizes. E fiquei aqui até os 16 anos. Aí depois eu vazei. Em que momento você se tornou uma mulher chique e elegante? Eu acho que eu comecei a aprender quando eu mudei pra França. Eu mudei aos 16 anos pra França. E eu observava muitas pessoas. E eu entendi que menos é mais. E eu sempre entendi... Que era melhor a gente usar coisas básicas e tal. Mas eu sou muito prática, assim. Eu não sou muito de moda, modinha, não. É difícil eu usar essas coisas. Mas eu curto. Eu acho que menos é mais. Eu acho que elegância é você ser educado e honesto. É muito mais do que só a maneira com que a gente se veste, né? Porque hoje em dia a gente tem uma roupa muito bonita e na hora do vamos ver, as pessoas são estranhas. A alma suja, podre. Então eu acho que elegância é você ser uma pessoa legal com as pessoas que você convive e dar o seu tempo. Porque a maior troca que podemos dar pra alguém, o dinheiro mais precioso é o nosso tempo. Sim. Rico mesmo é quem é dono do seu tempo. Somos donos. E pra quem a gente divide esse tempo, tem que ser pessoas em momentos especiais. Porque passa e não volta. Esse tempo que a gente gastou aqui hoje, tem que ser bem gasto. Sim, com certeza. Não tenha dúvidas. Por isso, mantenha-se próximo de boas pessoas. É isso. Se conecte com boas pessoas. É isso. E dedique seu tempo para si mesmo e para boas pessoas. Mas pessoas, não foque sua energia em desse seu precioso tempo. Pula. Pula. Deixa pra trás. Quando você quis ser MC, a sua família entendia o que era? Porque é uma coisa um pouco diferente. Eles entendiam, eles te davam força. Você fala, vai mesmo. Eu falava, como é que foi essa? Como é que receberam essa notícia? Você é MC? Mãe, é você é MC? Oi? Então, não entenderam muito direito. Porque ainda achavam que o funk era, tipo, que ainda tinha aquele preconceito de funk só cantar putaria, só coisa com arma, apologia. Mas aí depois que eles entenderam que o funk é uma vertente igual a todos os outros gêneros de música, são vários subgêneros. Tem o funk consciente, tem o funk pra mulher, tem o funk pra homem, tem o funk pra tudo, igual o sertanejo. Tem o sertanejo do cara que traz, do cara que conquista, do cara que é rei, do cara que é com o Dr. Cotovelo, pagode também. E aí só foi difícil porque minha família sempre foi muito simples. Então, pra eles entenderem que eu ia viver de um sonho, correr atrás de um sonho, se a gente tivesse uma renda, um estudo ali, algo... Concreto, vai. É, acredito. Agora aprendi, ó. Aprendi rápido. Falou quebrada. Então, aí... Posso tirar? Ah, eu vou tirar o meu também, então, vai. Deveu até calor mesmo. Bora lá. Os dois de camisetinha branca. Combinando. Combinandinho. Migas. Pox. Mix. E aí você tava falando que eles não acreditavam. Aí era difícil. Aí eu falei pra eles que eles tinham que confiar e tal, que ia dar certo. E aí o que mais poderia incomodar eles era a falta de dinheiro, né? De correr atrás das coisas. Aí eu dava o meu jeito. Trabalhava. E era 25 de março, vendia umas coisas. Você chegou a fazer até faxinha, parece. É, eu era o celular de limpeza do Outback. E como é que era isso? O povo te tratava bem? Oh, igual hoje. Tudo. Sim, igual hoje, sim. Imagina. Eu chegava, galera, pô, abraço, beijo. Quer alguma coisa? Quer um banófio? Sim. Igualzinho. Igualzinho. Pô, chegava, apertava e falava, nossa, você tá com cheiro de churume tão incrível. Me dá um abracinho aqui, Dani. Aí eu abraçava com a galera com cheiro de churume, geral, sempre. Era muito difícil, sério. Por isso que eu, todo lugar que eu vou, eu peço pra que vocês respeitem as pessoas que têm esses trabalhos mais duros, mais firmes. Porque é mó corre. Motoboy, carteiro, lixeiro, faxineiro, faxineira. É. São eles que comandam, mano. Sem eles não existe nada. Então tem que respeitar essa galera, tem que exaltar eles, entender que é um trabalho digno, como qualquer outro, mais digno e de mais respeito ainda do que outros trabalhos. Então o que eu prezo muito, que eu sempre vou falar pras pessoas é, mano, bem boa tarde, bom dia, boa noite para as pessoas. Ninguém é invisível. Você muda o dia da pessoa. Todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança, todo mundo carrega a coisa no coração. Eu tenho, eu tenho, você tem. Todo mundo que é humano tem sentimento e carrega isso. Ninguém vive apenas de alegria, de festa. Então você muda o dia da pessoa. Às vezes ela tá brava. Mãe, né? Ela tá brava. Às vezes, pô, você, você falou da sua autoestima. Vem aqui, falei, você já ficou feliz. Falei de novo, você ficou mais feliz. É verdade. Então às vezes a gente pode, muitas das vezes a gente pode, com uma palavra, um incentivo, um olhar, um toque, mudar o dia da pessoa. Essa pessoa muda o dia de outra pessoa. É verdade. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o dia das pessoas, a alegria das pessoas. Então deem bom dia, boa tarde, boa noite, valorizem que isso é necessário. Você falou que eles tinham um pouco de dificuldade em acreditar, porque não tinham papel, não tinham uma faculdade. A gente ainda tem essa imagem retrógrada aqui, que faculdade, não tô dizendo que não dá, mas tem outros caminhos. Quando você começou a ganhar dinheiro, você, o que que você fez com o seu primeiro dinheiro e aí você conseguiu ajudar a família? Eles falaram assim, nossa, como é que foi isso? Ah, foi comida, né mãe? De primordial comida, já levar minha mãe no mercado, já pegar tudo, minha avó já no mercado pegar tudo. Feliz, né? Aquele carrinho cheio. É, aí, aí, de valor mais alto também? O que você quiser. Aí, deu 45 dias, né, que eu estourei, eu peguei e dei um apartamento pra minha mãe, tirei ela de onde a gente morava, que o proprietário ficava humilhando ela, falando que nós não tinha teto, que era pra gente arrumar um lugar pra morar. Ah, que horror. Beijo. Aí você falou... Você mudou minha vida, meu parceiro. Te amo. Gostei, ele deve estar chorando até agora. Acredita, você é o cara. É, às vezes é isso, né? Só o anel dá no seu apartamento. Não, é isso mesmo, às vezes as pessoas que colocam a gente pra baixo... Desculpa, souberba. Não, mas é, as pessoas que colocam a gente pra baixo, eles estão empurrando pra frente, porque a gente fala, ah, é, você vai ver. E por quê? Do fundo do poço, não tem mais pra onde você ir. Tem mola. Do fundo do poço, você só consegue subir. É verdade. Então, muitas das vezes, a gente tá no fundo do poço, e aí a culpa é sempre dos outros, a culpa é do mundo, a culpa é do sistema, a culpa é do universo, alguém fez alguma coisa. Não, tô aqui. Pede tempo pra ver a culpa, e veja, como é que eu vou? Tô aqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que dar meu jeito, eu vou trabalhar dobrado, eu vou orar dobrado, eu vou falar com alguém, eu vou procurar estudar, vou procurar trabalhar pra eu sair do fundo do poço. Então, o fundo do poço, a vida, pra mim, é como duas sementinhas. Tudo que acontece na sua vida são duas sementes. É plantada a semente do fracasso, da desistência, e é plantada a semente da persistência da fé. Então, tipo assim, acontece alguma coisa agora na sua vida, você está solteira. Estou solteira. Solteira, solteira. Aí você conhece um cara, vai, por exemplo, se você estivesse namorando há um tempo agora, aí você termina, aí o cara vai lá e terminou, o cara vai lá e sei lá, te traiu. Foi um, olha o palavrão aqui. Pode. Olha o cara, foi um cuzão. Aí, você tem duas sementes, a semente de você ficar triste, chorar, se culpar, achar que a culpa é sua, ficar super chateada, porque aquele cara te tratou mal, porque ele é grosso, porque ele não te trata como a mulher que você merece ser tratada. E tem essa semente, a do fracasso. Certo. Você acredita em Deus? Eu, depende do que você chama de Deus. Tá, depois a gente vai ver esse assunto. Sim, depende. Eu acredito na força, assim, na força interna. Depende do que a gente chama de Deus. Eu acredito, mas cada um tem o seu Deus, né? Claro. Não, um ser maior que zela por todos nós. Sim, sim, sim. Uma energia que... Sim. E aí, você tem essa semente na sua cabeça. Essa semente, que é ficar triste, se culpar, se autodestruir, essa semente é uma semente que são sentimentos do diabo, pra mim. Que é medo, insegurança, ficar pra baixo, triste, aí, sei lá, quer descontar, quer xingar, quer... É onde tá errado de você pôr o seu tempo também. Total. E tem a outra semente, que é a da alegria. Pô, a pessoa fez isso? Foda-se. Sempre, quem perde é sempre o próximo. Ninguém nunca se arrepende de ser gentil. Então, você tem essa segunda semente. De você falar, pô, eu sou maravilhosa, eu sou lindo, eu sou inteligente, eu me cuido. Eu não mereço isso, eu mereço coisa melhor. Esse cara é um otário. Eu vou me cuidar, vou ficar mais inteligente, vou ganhar mais dinheiro, vou ficar mais bonita, vou ficar mais gostosa. E ele vai perder. E pegar o mais gostoso. Sim, depende. Não? Pior? Depende. Eu espero. Você tem, você, eu acho que a gente não deve procurar nem buscar nada em alguém. Ah, fica só esperando chegar. Não, porque aí quando a gente faz isso, a gente deposita a expectativa nas pessoas. Gente, mas a criança é madura, tô até vou afundar aqui na cadeira. E aí, quando a gente deposita a expectativa nas pessoas, a gente se frustra. Mas a expectativa foi a gente que criou. A expectativa, a mãe da decepção, não é? Sim. Então, foi a gente que criou essa expectativa. Tá, mas como é que faz pra não ter expectativa? Tipo, você fala, ah, só vive, tipo, ah, tô de boa e aí... Não, você não espera, você vive pra você. Só que aí, isso aí depende do quanto você se considera um templo sagrado, exemplo. Tipo assim, se você vai dividir sua energia com várias pessoas, entendeu? Ou você vai ficar com uma pessoa só porque ela é gostosa, gostosa, entendeu? Isso pode te fazer muito mais mal. Gostei do que você falou, vivendo e aprendendo. Mas é verdade, eu acredito. Mas mulher, quer dizer, não vou dizer todas, mas eu tenho um certo... É que a gente fica mais sensível, talvez, ainda mais com essa questão de autoestima. Não sei, mas talvez os homens também. Mas as meninas têm. Quando leva fora ou quando alguém é grosso, as meninas acabam pensando, ah, o que eu fiz? Eu acho que talvez tenha a ver com o momento de vida do mundo, ou meu, ou das amigas. Mas as meninas comentam muito isso. O problema de autoestima meio que afeta as mulheres hoje, sabe? A gente sempre acha que a gente fez alguma coisa errada. Mas você tá certíssimo. Então, eu acho que, tipo assim, no mundo, eu acho que ninguém gosta de homem, tá ligado? Como não? Ninguém, nem os homens gostam de homem, nem as mulheres gostam de homem. Eu gosto de homem. Não, porque os homens dão muito problema. Dá problema, dá ruim. Tá ligado? Dá ruim mesmo. Será que eu mudo de time agora, se eu pego mulher, eu acho melhor não. Homem é complicado de ligar. Mas como é que faz? Eu gosto de homem. Se o mundo fosse com... Se fosse... Ah, não. Gosto de homem? Eu gosto. É difícil, só que o problema da autoestima, aí vai de você procurar meios que façam com que preencha a sua autoestima. Sim. Exemplo, você sabe que se você pôr um batom vermelho, você vai se sentir bonita. É. Porque você tá com um batom vermelho que você gosta. Se você pôr esse rímel, que você deve gostar de uma marca boa, você vai se sentir bem. Alguém passou pra ele meu briefing, é isso? Não. Se você fazer um babyliss no cabelo, você vai se sentir bem, vai se sentir bela. Sim. Só que você tem que se arrumar. Minha mãe sempre dizia que a mulher se arruma pra ela, pra si mesma, mas ela gosta que os outros separem, porque ela se sente bem. Sim. Então, você quer ir na padaria? bota uma maquiagem e vai na padaria. Vai lá arrasando. Que se lasque. Entendeu? Eu acho que... Vai. Vai. Seja feliz. Seja gata na padaria. Faz sua unha. Se cuida. Compre um creminho. Se cuida. Porque aí você... Cada vez que você preenche mais o seu próprio ego de coisa positiva... Sim. De vaidade boa. Fica numa vaidade boa. Você entende que você não precisa de ninguém. Sim. E até porque, até isso que você falou do relacionamento, do cara ou da mulher, ninguém nasce grudado. Não. Então, não é possível que sua mente vai processar que você viveu tantos anos da sua vida sem essa pessoa, e aí quando essa pessoa vai embora, você acha que você... Vai morrer. Vai morrer, ou que você depende dela, ou que você tem que ficar muito triste, sendo que você pode sua vida inteira sem aquela pessoa. E você já pensou nisso em outros relacionamentos também. Ah, com certeza. Cada um que vai embora, você fala, nossa, agora eu vou morrer. Sim, e aí tem milhares de relacionamentos que você pega e lembra que você namorou aquela pessoa, que você tem que lembrar, que você esquece. Quem? É verdade. Aí você fala, meu Deus do céu. E eu gostava muito, será? É. É verdade. Eu amava a pessoa, eu queria ter filho, eu queria... Então eu já tava... Um monte de namorada, de namorado, você vai ter... É verdade. Você vai pensar isso. Isso aí é errado. Amor eterno. Pai e mãe. Pai e mãe. Família e Deus. Ai, mãe e irmão, é isso aí. Deus e trabalho. É isso aí. O trabalho nunca vai acordar e falar, ó... Lu, Daniel, tô te largando, não quero mais você, ou eu não gosto de você, ou você não vai gostar mais dele, ou ele não vai... Isso aí são meios que fazem com que você se sinta autossuficiente e bem, e que você não deposite de nada nos outros. Olha, era pra você ser entrevistado, mas eu tô gostando, viu? Cabeça boa. Os seus pais devem ser muito especiais mesmo. Vou roubar mesmo, mamãe. Acredita. Se você não fosse MC, você ia ser o quê? Você consegue se ver fazendo alguma outra coisa? Ah. Tá. Eu ia ser câmera da Luciana Gimenez. Ah. Boa. Como é que você gosta de gastar seu dinheiro, vai? Os seus conquistas, os seus materiais. Você sabe o que eu acho que podia ser? Psicólogo. Eu acho, eu acho que você leva jeito. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e fazer as pessoas entenderem que elas não podem ficar muito tristes por algumas coisas, não se culpar tanto. Maravilhoso. Não se sentir mal por muita coisa no mundo. Eu gosto disso. Vou pegar seu número, quando estiver triste eu vou ligar, só faz o forward da mensagem que você me mandou várias vezes. Não, se você estiver triste e você me ligar, eu consigo fazer com que você não fique triste na hora. Eu vou fazer isso. Eu preciso de uns três minutos só. Tá fechado. Pra você falar o que aconteceu e eu conseguir abrir a sua mente pra você falar. Não, tá fechado. Meu Deus, eu tava viajando, eu sou a Luciana Gimenez, que eu tenho na cabeça que eu tô triste por causa disso. Não, eu vou ligar mesmo. Não, não, liga que a gente pode ser engraçado demais. Nossa, eu vou ligar mesmo. Pode ser qualquer coisa. Tem dia que eu tô, assim, que eu tô no aeroporto, no avião, no avião, no avião eu dou aula de palestras. No avião? Pessoa que, quando a pessoa quer chorar, ou uma criança tá chorando, ou eu vejo que uma mulher tá... Cabeça baixa no avião. Fala, oi, tudo bem, vamos conversar, a gente vai ficar sem internet até chegar. A gente pode conversar, você tá com uma cara triste, eu acho que Deus não queria ver você triste assim pra baixo, nem quem você ama. Aí a pessoa já... Já dá uma sorrisinha. É. Fala aí, Rampi, sempre. Ele adora conversar. São iguais meus avós. Meus avós, minha avó. Teve um dia que eu fui, eu levei ela no mercado, a gente chegou lá meio dia, eu fiquei no carro, ele entrou pra pegar só um suco. Ela saiu de lá às seis da tarde, conversando na fila, sabia? Gente, muito bom isso. Sensacional. Meu pai era assim. Virou amiga dela, da pastorezinha. Entrava no táxi, também não parava. Aí você pegou da tua avó mesmo. Foi. Eu amo conversar. É bom, então. Amo com boas pessoas, com pessoas maduras, inteligentes, educadas, que têm empatia. O que você acha do funk ostentação? O funk ostentação é mais uma vertente, mais um gênero dentro do que é o funk em si. Gente, isso é muito legal, me conta. Ah, você falou com o que eu gosto de gastar meu dinheiro? É. Com joia. Ah, bastante coisa. Com joia. Com casa, com carro, com joia, com perfume. Me conta o que é isso, gente. Eu achei o máximo isso. Ah, esse aí, ó. Vamos lá. Esse aí é o pingente, é o anel. Vocês chamam o anel, a gente chama de dedeira. Sim. Isso é dedeira pra gente, pra vocês é anel. Por que que é dedeira? Mano. Acho que é gíria, né? Porque põe no dedo. Acho que é gíria, mas pra gente é dedeira. Tá, tá. Esse aí é a dedeira do Máscara, tropa do Fafá. Tá aí, ó. Tá as favelas do lado e tropa do Fafá atrás também. Entendi. Esse aqui, ó, do Falcão. Você desenhou isso? Não, Jimmy Joias. Gente, incrível. Esse aqui tá escrito em MC Kevin. Nossa, Jimmy... MC Kevin, lealdade, MC A, MC Ariel. Peraí, peraí que eu vou tirar o meu... Agora ficou mais caro, hein? Bonito, gostei. Gente, muito incrível. Esse aqui é de Jesus. Ai, que lindo. E tem o cordão também, já viu o cordão? Não vi. Cadê o cordão? Gente, mas... Quando você chega com essas coisas em casa, tua mãe não fala assim... Daniel! Não, não, não tem problema, porque minha mãe tá feliz. Tá bem de vida. Gente, uma graça. Tá faltando nada, já deu apartamento, já deu carro. Injustíssimo. O que que é isso, gente? Bota isso no pescoço? É. Gente, eu achei... Quando você vê que você já tinha visto... Achou que já tinha visto tudo... Isso é muito engraçado. Tipo assim, ela é de um mundo totalmente diferente do meu mundo. É isso. E a gente... E a gente... Consegue se conectar, entendeu? Olha que massa. Com isso, não é mais. Que somos. Que somos. Gente, que incrível isso. Então é um cara que desenha essas coisas pra você. Gente, é muito bem feito. Aí tá do Kevin. Em cima tá o nome Christian e Daniela. Do meu pai e da minha mãe. Aqui o Máscara. E o Falcão. Aqui a metade... Diamante, metade normal. Tropa do Fafá e Favela venceu. Eu já conheci o Jim Carrey uma vez. É? Eu conheci uma vez em Los Angeles. Que demais. Alguém me segura? Ele me pareceu meio triste, sabia? É? Ele me pareceu meio triste. Não sei. Também talvez tenha sido o dia, mas... É, então. Ele tá... Ele tem... Ele tá com um problema, né? De... Incrível isso. Incrível. Show. Eu achei o máximo. Quer pôr em você? Acho que meu pescoço não aguenta. Mas, pera. É, porque você é uma mulher de classe minimalista. Não, é porque é pesado. Pera. Vai. Calma. Gente, mas... Muito louco isso. Eu achei incrível. Tô me achando agora. Tô no funk ostentação. Mano, isso é simplesmente épico. Eu achei... Isso é sensacional. Eu achei o máximo mesmo. Eu adorei. Gente. Ah, eu aguento tudo. Eu aguento bem as coisas. Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Ainda mais coisa bonita. Aí a gente aguenta mais. Ah, e sim, pô. Acredita. Nossa, eu achei o máximo. O cara faz esses desenhos. Quem é ele? Jimmy Joias. Meu, muito... Tem bastante. Tem o Jimmy Joias, tem o Gomes, tem o TH. Muito legal. Você sabe que os americanos, né? Eles têm essa mania. Os meninos lá... Eles colocam cada coisa incrível também no pescoço. Foi aí que você pegou essa... Eu sempre tive esse sonho de ter Joia personalizada. Muito bom. Eu gosto de ter minhas paradas, assim. Que nem eu lancei meu perfume, meu tênis. Eu gosto de ter meu tênis, meu perfume, calça jeans. Mandar um pato. Manda mesmo. Só que meu pé eu acho que é meio grandinho. Não, mas a gente manda na encomenda. É só você mandar que vai chegar na sua house. E qual que é a importância do funk na sociedade hoje? Como é que você vê isso? Pô. Qual a importância do funk na sociedade? Eu tenho... Podia virar um maluco. Podia virar médico. Um marginal. Um drogado. Às vezes um médico, com certeza. Não tem cara de marginal drogado, não, viu? Tem cara de Caxias. Não, sei lá. Não tem. É porque, né... Não tem cara. Fiz alguns procedimentos, entendeu? Você tem uma cara que ia dar certo. Que ia focar. Tem uma cara muito decidida. Não tem cara que vai se perder, não. Mas claro que, né... Sempre tem pai e mãe pra segurar ali. Auxiliar. Base sólida. Agora, o sexo é o maior tema de funk que existe, será? E por que é tão importante? Desculpa, eu te cortei. Não, é. Então eu ia falar. A importância do funk é surreal, né, mano? Tipo assim, o tanto de pessoa que... O tanto de pessoa que... Que muda de vida. Para pra pensar. Eu tenho... 143 pessoas que trabalham comigo. Aí você tem que contar as famílias dessas pessoas também. Porque é um, né... Entendeu? Então, a importância do funk é muito além do... A música, o cara que compra uma casa, um moto, um carro e tá ali pagando de gatinho. Sim. Eu gosto de quebrar essa... De furar essa bolha e quebrar esse paradigma. Igual da onde eu venho, tem mais um milhão, que é inteligente, que é educado, que é humilde, que é gente boa, que é engraçado, que quer ajudar as pessoas. Então, não é só o artista. Pensa que se tem 143 pessoas que trabalham comigo, são 143 famílias. 143 famílias, 143 famílias que... Que tem sonhos, que é... Que cada um tem pai, mãe, avô e filho. Então, vai pra cada vez mais. É exponencial. Então, a importância do funk é... Não tem dimensão e ajuda muita pessoa, principalmente quem vem de baixo. De baixo. Sim, claro. Essa sociedade precisa de ser inclusivo. Sim, é um movimento periférico de quem vem de baixo, quem vem do gueto, povo preto. Então, é muito bom. Adorei o cabelo. Adorou. Não tá muito maneiro. Eu achei... Eu gostei. Tem que cortar. Mais? Não, é aqui, ó. Ah, então, tem que raspar. Raspadinho. Isso aqui é... Raspadinho. Pra mim tá grande. É, tem que ficar raspadinho. É. E o sexo é uma... Fiz o bigodinho pra me apresentar de uma forma bonita aqui pra você. Não, tá... Eu achei bom. Considerável. Achei tudo ótimo. Pra mim tudo é bom. De novo, a pauta do sexo, a pergunta de novo, né? Assim, porque tem vários temas pra funk. Tem... Como a gente falou antes, tem o funk pra menininha, tem o funk mais pesadão. Qual que é o que você mais gosta? O que eu mais gosto? Pra você, é. Mano, é que é difícil. É muito eclético. Justo. É eclético. Tipo assim, eu gosto... Eu gosto... Ontem, ontem eu tava compondo uma música com o Lua Pereira, que é um cantor funk nejo, assim, da Agroplay, que comandando a Castela, Lua Pereira, que acertou dentro da Hilux agora, que pegou top 1 da nossa música. Ah, é? Eu vi, eu vi. Eu fiz, a gente compôs lá uma música rapidinho lá, pra mulher. Tá. Só que aí, quando a gente tava no carro, a gente pensou em fazer uma música falando de Deus. Tá. Então, tipo assim, são vários meios. Sim. Eu não... Que chegam pra você. Eu não sigo uma vertente só. É tipo você, assim. Como é que você pega essa inspiração? Um leque... Um leque de... Um leque que abre mais. Um leque de oportunidades. É, porque tem que trabalhar em todos os níveis, vai. Expandindo os negócios, a mente. É isso aí. Nossa. Sentimentos. Ele é um gênio. Uma criança inteligentíssima. Como é que você compõe? Como é que vem essa inspiração? Tem uma hora? Você precisa estar em silêncio? Tem que estar... Ou é assim, ah, tô aqui e agora veio. Eu preciso... Sentir no coração. Tá com a energia boa. Tá leve. Tá em paz. E eu mudei pra minha casa nova faz quatro meses. E aí eu montei o estúdio lá. O estúdio lá tá saindo só... Só bomba, só. Agora saiu uma boa. De chinelinho. Então é, saiu de lá, Hilux. Então eu vou lá de chinelinho, sento no sofá, de boa, de short, sem camisa. Falo, solta aí. Aí eu falo sempre o que eu tô sentindo no coração. E aí vem. É. Eu tenho uma Hilux, né? Eu vou cantar tua música dentro do meu carro. Ó, vou... Vou falar um negócio que eu não sei se vão ficar bravos, mas não tem problema, porque a vida é assim, entendeu? Eu saí esses dias. Tá. Aí... Saiu pro rolê. Não, saiu pro rolê, é. Tá. Aí... Tinha mulheres lá. Tava me olhando assim, com... Desejo. Tipo, bora. É. Tá. E aí eu falei pro meus amigos. Falei, olha ela olhando ali, olha... Tá. Tá querendo. Falei, mano... Tá me olhando. É olhando assim, é... Toda, né... Toda envolvente. Tá. Aí... Aí eu falei pros mulheres aqui, ó lá, ó. Só que aí eu falei pra eles, ó, preste atenção. Tá. Ah... Ela... É... Ela trabalha com... Com a vida. Trabalha com a vida. Com a vida. E ela tá só, tipo, pescando eu pra eu... Psh... É ali embora. Entendi. Tá vendo? Se chegar uma outra pessoa aqui... Se chegar uma outra pessoa aqui... Ela vai... Nesse cara... Se esse cara começar a descer... Entendi. Mostrar que ele tem, ela vai... Nele direto. Entendi. Falei pra eles, ó como que é engraçada a vida na noite, é muito louco. Aí eles falam, mano... Aí chegou e aconteceu isso. Chegou outra pessoa, ela mudou o foco. Sim. Aí eu falei pro moleque, mano, tem que fazer uma música disso. É. Tá ligado? Mas é verdade. Aí vai rolar uma música disso. Entendeu? Aí eu tô pensando em fazer hoje. Jota. Ali é... É ótimo. Com o CJ e o Pedro Loto. Entendeu? Aí é desse jeito. Eu entendi. Vem o assunto, você fala, agora vai. Porque é um assunto realmente que tá na... Tá em pauta. Aliás, como é que você sabe diferenciar quando a menina tá afim de você ou tá afim só de aparecer? Porque tem isso também, né? Ah, é muito difícil que as mulheres hoje em dia engana bem, né? Eu não sei. Engana bem. Você nota que... Engana bem. Eu quero saber se você nota sim, porque eu noto que as pessoas que querem ficar... Vai, querem ficar comigo, muitos dos legais não querem aparecer. Aí já é um problema porque acaba aparecendo. E os que querem aparecer, você não quer. Porque normalmente são pessoas que só querem aparecer. Então a gente acaba ficando ali num... Assim, no meio termo. Aí, você... Você... Putz, é difícil, né? Falar as táticas. Vai, me fala. Por um momento... Fala que o povo tá querendo... O povo aqui do bagaceiro. Por um momento eu esqueci qual era famoso. Falar as táticas complica. Não, não dá isso. Não dá pra falar? Mas como é que você sabe se a menina gosta de você mesmo? Fala de leve. Não, porque se eu falar, eu vou perder a minha tática. Tá bom. Entendeu? E aí, quando eu utilizar... Ela vai saber. Ela vai... Aí eu falo, como que ela conseguiu fazer isso? Aí eu vou conseguir me enganar. Entendi. Eu acho difícil te enganar, hein? Através de eu ter falado a minha tática. Eu vou falar que eu acho difícil. Quem tá querendo enganar esse moço, eu acho difícil. Você dá nó e tá me dando nó aqui com 27 anos. Sei lá, quantos anos você tem? 26? Tá me dando nó aqui, hein? Tô muito chocada com a tua inteligência emocional. Porque... É? Eu tô falando sério agora. Não, eu sei. É porque é difícil as pessoas... E humilde. Tô brincando. Não, mas é verdade. A gente... Normalmente, essa meninada é mais, vamos dizer assim, avoada. Eu senti que você é bem focadinho. O que é bom. O que é bom. Eu sou muito focado e eu gosto de andar com pessoas inteligentes e me conectar com pessoas inteligentes e maduras. E aí você cresce pro seu crescimento. Mas isso aconteceu mais do último ano pra cá, que foi quando eu estourei. Que aí eu desenvolvi crise de ansiedade. Aí fiquei meio maluco pra entender como é que era ganhar... Ficar muito famoso, ganhar dinheiro. Claro. Que precisa ter um cuidado. Não ter mais privacidade, ficar muito doido. E aí eu percebi que se eu não cuidasse da minha ansiedade mental, espiritual e do meu corpo... Sim. Você ia adoecer. Eu ia adoecer. Se você quiser se usar nele, você me pede. Não, fica tranquila. Aí eu entendi que eu precisava me reconstruir todos os dias pra eu não destruir as pessoas. Sim. Senão eu ia acabar desgastando minha relação com muita gente, perdendo oportunidade, gastando no meu tempo de uma forma que não era positiva. E aí eu procurei evoluir e ser melhor. Porque o mal da pessoa que ganha dinheiro e fica famosa é a soberba. Aff. O deslumbre. E chega um momento que você entra nisso. Você acha que você não tá deslumado, mas você tá. Sim. Que aí, pô, eu quero... Em algum momento, né? Eu quero... Eu quero comprar isso aqui, tó. Eu quero isso aqui, tó. Eu quero ir em tal lugar, tó. Eu quero... Tipo, tudo... Tipo, tudo. Tipo, tudo. Eu quero tudo na sua mão assim. Ninguém te fala, não. Sim. E isso é muito complicado, porque você perde um pouco da noção da realidade. Sim. Do que é... Que em algum momento você vai ouvir ou não, né? Do que é a falta de respeito. Em algum momento. É. Do que é a falta de respeito, do que não é a falta de respeito. De como você tem que se portar. Então, tipo assim, vai... Nunca tive nada. Aí, sempre me tirava de pobre, de lixo, feio, não sei o quê. Sempre. E aí, tipo assim, tem as pessoas que não conhecem e tem as pessoas que você conhece. Então, quando você conquista, é muito difícil com que você... Eu nunca raciocinei meu pensamento pra ferir a pessoa. Tipo assim, eu tenho e você não tem. Mas, tipo assim, eu pensava em, tipo assim, ó, agora eu tenho, viu? Lembra que você falou que eu não tinha? Que nem o cara da casa. Que nem o cara do apartamento. Pensava dessa forma, tipo assim. Não, tipo assim, hoje eu tenho mais que você. É só, tipo assim, ó. Mas tudo bem também, né? Consegui, venci, fiz. É tipo, você lembra o que você fez comigo? Ah, mas você é bom. Não faça com outra pessoa. É isso, isso é bom pra pessoa aprender. Porque o mundo dá volta. Então, eu acho que a gente tem que vencer na vida pra provar pra nós mesmos, ser melhor pra nós mesmos e pras pessoas que a gente ama. Se a gente pensa em crescer na vida, pra exemplo, ficar famoso e rico, como se fosse o nosso trabalho. Famoso e rico. Pra descontar o ódio que algumas pessoas fizeram contra a gente, a gente se torna iguais às vezes as pessoas. É isso aí. Então, a gente não pode ser iguais a essas pessoas. Acaba se igualando no mal. E aí, eu não entendia por que que as pessoas que ganhavam muito dinheiro ou ficavam muito famosas, ficavam meio tontas. Eu também não entendo. Acabavam com a carreira. É. É. Muito bem que ganhava as drogas. Isso, droga, depressão. É. E isso aí... Por que você acha? É falta... Falta de não? Isso aí é a soberba e o vazio de dentro do coração. Só que todo mundo... Todo mundo tem um vazio no coração. Eu tenho um vazio no coração, você tem um vazio no coração, que se preenche de algo todos os dias, ou constantemente. Eu... O meu vazio no meu coração se preenche de ajudar pessoas. Fico muito feliz com a ajuda das pessoas. E de estar próximo da minha família, falando de Deus, dos meus amigos. Tipo assim, esse momento aqui, meu vazio tá muito preenchido. Porque eu sou fã da sua história, sou fã da sua luta. Eu sou fã da minha mãe, minha mãe é sua fã. Eu vou roubar a outra faca. Então, pra mim, tá conversando com você é o máximo, tá ligado? Porque eu sei que você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa íntegra, íntegra... E a boa toca. De valores. Então, isso aqui, isso preenche o meu coração. Então, a gente tem que sempre buscar preencher o nosso coração de alguma forma. Senão, a gente adoece, aquilo ali vai fazendo com que a gente fique cada vez pior e se perca. E eu não queria ter a força que eu tenho hoje e usar ela pro mal. Você sabe que você falou uma coisa que me esclareceu, realmente. As pessoas que... E agora eu ouso dizer que eu entendi porque tem muita gente famosa que entra em depressão. Muita gente rica. Porque eu acho que quando você tá ocupado, querendo conquistar uma coisa, você ainda tá naquele foco. Em algum momento, quando você conquistou, se você não estiver feliz, essa falta de felicidade, começa a bater na sua cara e você fala, bom, então tem algum problema comigo? Aonde que eu tô errando? Porque eu tô com tudo. Eu posso pegar meu cartão de crédito e comprar, tudo isso, ok? Eu acho que é isso também. Acho que as pessoas chegam num ponto e falam assim, nossa, eu tenho tudo e eu continuo infeliz. Aí... E aí? Porque o que acontece? Você... A mente... Mente vazia é a oficina do diabo. Sim. Então, se você ocupa a sua vida de várias formas, sua mente de várias formas, seu corpo de várias formas, muito dificilmente você vai conseguir ficar triste, vai conseguir ficar pra baixo. Porque você não vai ter tempo de fazer isso. Sim. Você acorda de manhã e aí, oito da manhã, você lê um livro. Dez, vai. Dez. Vai, não. Não, é. Não, eu ia falar, tipo, tantas coisas que a gente... Dez, vai. Vai, você acorda dez. Tá. Aí, você pega, acorda dez, toma um banho. Vai, tu acordou triste, tá? Tá. Acordei triste, meu Deus, não acredito. Acordei dez. Tá. Qual estilo musical que você gosta? Eu gosto de tudo. Não, mas tem um que você gosta mais, que te anima, que sei lá, sertanejo, rock, vai, hair styles, vai. Hair styles. Pum, acordou. Tá. Joga, já abre a cortina, já deixa o... Sol entrar. Bater, isso. Se espreguiça, já bota um hair styles. Tá. Escova o dente, toma um banho, passa um creme. Gostosinho, gostosinho. Meu Deus, sou... Tô gostosa, tô gostosa. Tô gostosa, tô lisinha. Tô maravilhosa, tô lisinha, pá. Tá. Você já... Já tá melhor. Já tá melhor. É, é verdade. Você tá vendo a música que você gosta, você acordou cedo. Sim. Você vai ter um dia produtivo. Sim. Já botou um perfuminho. A luz igual tem você. Você tá, pô, eu tô gostosa, tô bonita, passando um creme. Coloca uma roupa maneira. Bota o meu batom. Bota o seu... Calma, primeiro come. Uma comida boa. Você faz a sua própria comida. Pãozinho, pãozinho, pãozinho. Pãozinho. Você tá ali fazendo pãozinho. Tá. E tá tocando hair styles. Pãozinho na manteiga. Hair styles e você tá cheirosa. Já tá... Gostosinha. Alegre, gostosinha. O que você faz? Como você preenche o vazio do seu coração? Sente três pessoas que você mais ama na sua vida. Lucas, Lorenzo e a minha mãe, vai. Bom dia, mãe. Bom dia, Luca. Bom dia, Lorenzo. Eu te amo. Vocês são muito importantes pra mim. Obrigado por assistirem na minha vida. É uma honra viver a vida do lado de vocês. Vocês são parte do meu coração no mundo. Eles vão devolver. É verdade. Eles vão devolver. Você já não teve muito momento pra você ficar triste. Já tava ocupada. Porque você tava muito ocupada. Porque você tava cuidando do seu corpo, se sentindo bela e gostosa, ouvindo uma música que você gosta, comendo a comida que você gosta. E ouvindo, lendo ou escutando de pessoas que você ama, que você tá bem, que você é amada. Sim. Porque todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer receber carinho. Óbvio. Entendeu? E aí, você vai na academia, exemplo. Na academia. Sim. Ou você lê um livro. O livro é muito bom. Eu gosto. Pega o livro e aí você estuda... Por exemplo, mais esperto que o diabo. Tá. Como você se torna mais esperto que o diabo? Como? Como que você se torna mais esperto que o diabo? Tudo que é ação do diabo, você não deixa controlar a sua vida, nem seu pensamento, nem a atitude sua. Entendeu? Então, o que vai ser sentimento e ação do diabo? Medo, insegurança, tristeza, ciúmes, autoestima baixa. Então, raiva. Você tem que entender que tudo é sentimento do diabo. E você decide e permite o que vai te deixar feliz ou não. Então, se você tá com a sua estima baixa, o diabo tá tentando contra a sua vida. Sim. Ele tá ali super feliz. Porque, pô, eu tô fazendo com que a Lu ache que ela não é tão bonita quanto ela é. Eu tô tomando a vida dela. Então, você não pode deixar. Tá. Porque de mim ninguém ganha. Eu sou Deus, eu sou alegria, eu sou paz, eu sou positividade, eu sou amor. Eu tenho... A gente tem... Um tempo. Um tempo determinado que já vai acabar. Sim. E a gente precisa viver esse tempo de uma forma mais incrível do mundo. Pra que a gente não se arrependa. Por isso que ninguém se arrepende de ser gentil. Sim. Ninguém se arrepende de ser uma boa pessoa. Se você entra no trabalho, no relacionamento, num... Veio aqui dar uma entrevista de coração. Sim. Se a gente tá de peito aberto aqui, a gente não vai se arrepender. Se arrepende a pessoa que não é gentil. Sim. A pessoa que faz menos. A pessoa que é imatura. A pessoa que é impossível. A pessoa que é... Que tem raiva. Que... Sim, sim. Que não tem maturidade. Até porque a volta dessa energia é ruim também, né? Isso. Não tem maturidade. Então, você vai decidir o que te deixa feliz. Sim. Você vai escolher aquilo. Você entendeu? E você não vai deixar o diabo ganhar de você de forma alguma. Porque você tem que estar feliz. Você tem que estar bem. Porque você é luz no mundo. E o mundo precisa de luz. O mundo já... O mundo tá poluído. De muita pessoa ruim. Mas, por exemplo, quando acontece uma coisa. A gente tinha até anotado pra te perguntar. Porque você era super próximo do... Do Kevin. Aí, quando a gente perde uma pessoa que gostamos. Tipo o Kevin. Como é que você faz pra ficar nessa positividade? Você adorava ele, né? Adorava. É como... Adorava. É como eu adorava. Eu amava o Kevin. De paixão. Sim. Tanto que o... Sim, sim. Tem uma tatuagem dele aqui. Tem o nome dele no meu cordão. Tem ele no anel. A dona Val... Pelo amor de Deus. A dona Val é minha mãe. Maravilhosa. Te amo, mãe. Você é o gigante. A suta do mundo, a Evelyn. Vou ver você já já. Na inauguração do restaurante. Mano. Como que a gente faz? Vamos lá. Perdeu o Kevin. Vamos lá. Exemplo. Eu perdi algumas pessoas na minha vida. Amigo. Perdi padastro. Perdi... Eu sou muito sentimental, tá ligado? Desculpa. Mãe, foi mal. Falei, tá ligado? A Luciana Gimenez. Não pode falar, tá ligado? Ela fala, não fala tantas gírias, Daniel. A Luciana é elegante. Eu falo sim. Tá tudo certo. Aí... O que a gente faz? Eu perdi... Eu ia falar... Porque eu ia falar que eu perdi meu cachorro. Aí a senhora ia falar, ai, perdeu o cachorro. Não, gente. Mas cachorro, todo mundo entende. Eu já falei isso ano passado. Meu padrasto. Tem... Cachorrinho, todo mundo entende. Tem familiares de amigos meus também. E o Kevin, né? O Kevin, o que o... Ó, mais uma forma de você preencher o vazio do seu coração. De você se sentir bem, feliz, capaz, bonita, linda, gostosa, flamejante, incrível. Me fale, por favor, que eu vou lembrar disso. Quanto mais você... Se você ama essas pessoas no mundo, você vai querer causar bem-estar naquelas pessoas. Sim. Vai querer causar alegria, felicidade. Sim. Então, se uma pessoa... Se foi hoje. Uma pessoa importante pra mim, uma pessoa importante pra você, se foi hoje. Tá. A vida, no segundo plano, quem é bom de coração, quem é luz e puro, tá no lugar melhor, pra mim, do lado de Deus, zelando pela nossa vida. Sim. E tirando o que é de ruim da nossa vida e ajudando o que é de bom. Você tem alguma dúvida que as pessoas que já se foram... Já perdeu pessoas? Já. Você tem alguma dúvida que as pessoas que já se foram, estão orgulhosas nesse momento com a nossa conversa, com a nossa vida, com a forma que a gente tá aqui, feliz, dando a risada. E alguma dúvida que elas estão, tipo assim, presentes nesse local? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Tipo, a minha avó que eu adorava. Sim. Então, não tenha dúvida. Tipo assim, sua avó tá aí, meu padraço tá aqui, o Kevin tá aqui. E eles estão super felizes, porque a gente tá fazendo algo produtivo. Sim. Algo do bem. A gente tá feliz. Mas e a saudade? Porque tem saudade, né? A saudade é... Não te abate? A saudade é difícil de controlar. Não te abate. Você fica de boa. Abate. Só que aí... Só que aí, a saudade... Como que você vai abater a saudade? Valorizando as pessoas que estão aqui ainda. Em vida. Um arrependimento que você pode sempre ter é de você não ter feito em vida. É verdade. Se você fez em vida... É verdade. O seu arrependimento vai ser muito menor. A saudade tem um gosto menos amargo. Menos amargo. Fiz tudo. Curti. Aproveitei. É verdade. Se hoje... Não vai acontecer nada comigo. Mas se acontecesse algo hoje comigo... Minha mãe, meu pai... Não vai acontecer nada. Tipo assim, exemplo. Ou aconteceu alguma coisa com eles... A gente já tá em paz no sentido de... No momento, na vida. Eu fui bom pra aquela pessoa. Eu cuidei daquela pessoa. Eu dei amor pra aquela pessoa. Eu dei carinho. Eu fiz em vida. Sim. E é... Isso é que as pessoas pecam muito. Em não fazerem em vida. Então... Chorar depois. É. Eu... Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Quando eu comecei a ganhar... É que é difícil falar. Parece que... Não, mas, gente. Você trabalhou pelo seu dinheiro. É, né? Óbvio. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu não ganhava tanto igual hoje. Daí... Não é um crime ganhar dinheiro. É normal. Não, é que dá vergonha de falar e parecer que... Aí, eu já queria tirar minha mãe e meu pai do emprego. Sim. Aí, só que eu ainda não tava ganhando tanto igual hoje. Só que aí, eu pensei... Mano, eu tenho que fazer isso agora. Foda-se. Eu tenho que tirar eles de emprego hoje. Sim. Que eu tô nem aí. Eu vou tirar eles de emprego. E já era. Vou fazer essa porra virar. Mas o tio já tá virando. Fui e tirei eles. Aí, tirei eles. Ainda tava... Já tinha dado apartamento pra minha mãe. Tinha pegado um carro. Aí, falei pra minha mãe. Quero dar um salário vó e vou pros meus avós. Aí, ela... Vamos? Aí, não lembro... Contador, não lembro. Alguém falou... Pô, mas não sei o quê. Não pode. Eu falei... Mano... Eu tô mandando, irmão. Não tô pedindo pra você. Eu tô mandando você dar um salário. Eu vou e vou pros meus avós todo tal dia do mês. Só pra você fazer isso. Não quero saber se vai, se não vai. É uma ordem. É uma ordem. E aí, eu faço sempre em vida. Então, vó, tá bem? Tá precisando do quê? Ah, um fogão. Compra fogão pra minha vó agora. Vai lá, alguém comprou fogão pra minha vó. Vó, tá aí na praia, tá querendo o quê? Ah, pô, minha TV aqui... Se tivesse uma TV na sala... Calma aí, vó, que tá aí um cara aí vai pegar essa TV aí pra senhora. Então, a gente tem que fazer tudo em vida. Sim. Em vida, pra gente nunca se arrepender. É verdade. Então, matamos a saudade de quem já se foi. Tá. Dando amor e valorizando quem está em vida. Sim. Ficamos menos tristes. Porque sabemos que essas pessoas nos amam. Sim. E devemos fazer coisas para que deem orgulho e alegria pra elas. Porque elas não estão fisicamente com a gente. Mas a energia ficou. Mas a energia, mentalmente, espiritualmente, elas vão estar conosco. Justo. E vão cuidar da gente e vão tirar tudo que é de ruim. O Kevin, quando ele foi, você tinha encontrado com ele recentemente? Tava tudo em paz? Tinha visto ele seis dias atrás. Ai. Que choque, né? Um dia atrás eu fui numa live de apresentação do Salvador da Rima. E ele tava lá, me abraçou. O último abraço que eu dei nele. Ele era o cara, mano. Era demais, né? É horrível quando você perde uma pessoa pra uma coisa que você fala, mas por quê? É, tipo assim, chega a ser cômico. Nossa, traje cômico chama. Pessoas burras, pessoas burras, vazias, que ficam tentando pintar o moleque como um doido, uma pessoa ruim. Nossa. Falei assim, mano. Não era isso, ó. É engraçado porque a gente consegue ver o quanto vocês são inferiores, baixos e burros. A pessoa já foi, né? O cara tirava a roupa do corpo dele, dava pros outros. Era fofo, né? Dava oportunidade pra todo mundo, abraçava todo mundo, sorria, brincava. E aí vê pessoas hoje zoando com o que aconteceu com ele, ou falando mal dele. Quando eu leio, eu consigo ver o quanto aquela pessoa é ruim, o quanto aquela pessoa é maldosa, o quanto aquela pessoa é invejosa. E falando que uma pessoa não pode se defender, uma pessoa não pode se defender, né? Não, e dá dó. E a mãe tem que ler isso, né? Porque é horrível. Sim, você fala, mano, essa pessoa é um inseto. Aliás, isso te machuca às vezes? Se alguém fala, te persegue, ou fala de coisas que você não tá afim, ou fala de um relacionamento seu, da tua vida, você fica brava? Que pudimzinho gostoso. Eu tô quase experimentando, eu tô quase pegando por aqui. Caraca, não, enquanto eu falo, dá uma petiscada. Eu vou ter que dar uma experimentada no pudim, peraí. Vai. Que isso, bebê? Luciana Gimenez, né, vida? Cara. Aí, o que que era? Ah, quando as pessoas falam de mim, eu... Mãe, vocês são iguais mesmo. Ela fez o mesmo... De gostar de comida boa. Pudim tá muito bom, hein? Porque em cima ele tá... É, por dentro ele tá... Manteigadinho, né? É, acredita. O povo te ama aqui, porque eu nunca vi essa mesa tão farta, tá? Eu que amo vocês, príncipes e brincedas. A mesa hoje tá, eu nunca vi assim, viu? Então, antes eu ligava, porque eu desenvolvi aquele dinossidade e tal. Aí, depois, eu entendi de uma forma muito simples. Eles ganham dinheiro... Certo. Falando mal do povo. Falando mal do povo. E aí, eles fazem assim. O Daniel... O Daniel bateu, mentiu, traiu, roubou, fez alguma coisa, assim, assim, assado. Aí, isso não existiu. Só que aí, eles precisam daquela matéria pra ganhar curtida em cima disso. Aí, ganhei a curtida. Aí, eles fazem o quê? Vendem duas outras matérias que isso já pagam. Aí, vai pra tudo quanto é lugar, a mesma matéria. Então, aí, eles ganham dinheiro com essa primeira, e aí, eles vendem duas. Sim. Aí, o burrão aqui, vai lá e responde. Ah, não, aí quando responde... Algo que ele... Algo que... Que ia morrer, que ia morrer. Não tem a sensidade de responder, porque o que acontece? A fofoca... Ia morrer um dia. A fofoca tudo na mídia, todos os dias tem uma nova. Sim. Então, a outra já é apagada. Aí, o burrão vai e responde. Aí, eles pegam o que o burrão falou... Aí, mencionam... Aumentam mais. E eu menciono o que eles já tinham falado. Aí, a gente pega o que já tinha pegado, aumenta, faz duas. Faz mais duas matérias. Aí, eles vendem três. É impressionante. Aí, o burrão vai lá e responde. Responde de novo. Aí, o burrão vai só se lascando. Perdendo tempo. É isso. Ficando estressado. E eles vão ganhando dinheiro nas costas das pessoas. Mas você lê ou não lê mais? Você tem aquele tipo... Não, eu... Antes, eu lia bastante. Hoje, eu não leio mais, não. Hoje, eu não ligo. Hoje, eu não ligo e bloqueio. Todo mundo que fala mal de mim. Eu também não. Eu mando qualquer coisa. Se mandar pra mim... Qualquer coisa, assim... Se digitar, eu faço errado e me incomodar, eu... Eu também bloqueio. Eu bloqueio. Eu também bloqueio. Porque aí, você tá fazendo um favor... Você tá fazendo um favor pra pessoa. Aí, a pessoa não te vê mais. Se a pessoa não gosta de você, você tá ajudando, inclusive. Eu adoro. Tipo assim, antes eu xingava muito. Agora, você fala que eu tô te ajudando. Não vai me ver mais. É, eu ia no privado, aí xingava. Xingava o pai, xingava a mãe. Mandava vídeo. Mas dá vontade. Não, e é gostoso. É libertador, né? Dá vontade. É libertador ser expressado dessa forma. É verdade, dá vontade. E aí, depois eu parei. Aí, eu comecei a bloquear. E não ligo, eu me faço de sons, de onça em braço. É melhor. Até no início também, tacava um coxinha em mim, um gelo em mim. Como? Quando você tava falando? Tava cantando. Ai, velho. Aí, eu ficava muito triste também. É ruim. Ficava triste. Aí, o Gustavo Lima trocou uma ideia comigo. O MC Davi trocou uma ideia comigo. Falou, mano, essa pessoa, tudo que ela quer... É você. É que você realmente pare de fazer o seu show. Pra dar atenção. Pra dar atenção pra ela. Mas não dá pra jogar coisa nas pessoas, gente. Não, sim. Mas aí... Aí, aí falou, mano, agora imagina. O cara taca uma coxinha em você. Você pega. Olha assim. Continua cantando. Ela não vai tacar a outra. É. E ficou sem a coxinha. O cara pega e taca um copo assim. Você se... Olha que maluco. Tira ele aqui pra mim, por favor. Quem tá doido, tacando coisa nos outros aqui. O menino é uma criança de cinco anos aqui. Tira ele aqui pra mim, por favor. Calma aí. Segura o som aí, por favor. Aí, o cara já... Não, pior que todo mundo ficou olhando pra cara do cara. Aí, o cara fica... E tiraram o show. Meu Deus, que cara louco, mano. Você saiu da sua capa. Eu posso passar vergonha pra gente todo mundo. Pagou o show pra vir aqui pra jogar o copo no cantor. Aí, ele sai. Aí, eu já começo a falar de Deus. Falei, tá vendo, família? Isso. É a vida, é assim. O inimigo utiliza dessas pessoas, assim, ó. De urubu, que tá tentando... Querendo o nosso mal. Você viu? Você tem que tirar e viver com o leveiro. Você viu o Roberto Carlos xingando o povo? Você viu? Você viu o Roberto Carlos? Muito bom. Porque ele tava tentando cantar e o povo ficou... Interrompendo, interrompendo, interrompendo. E eu acho que ele já tá sem paciência, né? Ele pegou e xingou. Ele pode, né? Ah, ele pode. Ficou bravo. Ah, mas o povo também vai no show pra ficar perturbando, gente. Ah, isso aí é complicado. Isso aí é complicado. Acontece muitas coisas. E você vê o que acontece lá embaixo? Vejo tudo. É mesmo? Ah, e eu sou culpado por várias coisas que eu não faço. Porque eu quero defender. E ainda as pessoas acham ruim que eu tô defendendo. Esses dias, há meio uma briga gigantesca lá. Porque o moleque, primeiro, foi fazer o show lá em Pelotas. Tá. Aí pegaram, roubaram dois celulares. Aí achou um, o outro não achou. Isso, o show rolando, o show rolando. Aí o moleque foi, tacou um copo, tipo, na minha direção, cataram a cabeça de uma criança. Aí eu parei. Falei, mano... Que... O que você tem na cabeça, irmão? Fala pra mim, mano. Você tá do lado da sua namorada, você tá com um copo pro alto, foda-se. Na cabeça, caiu na cabeça do moleque, mano. Aí parei. Aí eu falei, tira ele daqui. Tira a pessoa. Aí tirou ele. Aí quando eu fui, aí cantei mais duas músicas, o moleque foi e deu um murro na boca da menina. Gente, mas esse cara aí é outro cara. Um outro cara. Ah, na noite é foda. Pô, fica doido, né? Bebida, droga, ciúme. Relacionamento. Por isso que é foda. É foda. Relacionamento. Se envolver com alguém é melhor, melhor, melhor... Não, mas tem que pegar gente da paz, né? Porque não dá pra ficar... É, é melhor casar com os animais. É, mas aí você perdeu seu cachorrinho e quase morreu. É. Que raça que era o cachorrinho? Era uma vira-lata. Vira-lata. Chama-avisadora. Eu já tive uma cachorrão que chamava-avisadora. Então. Eu juro. Chama-avisadora. Ela se foi, agora eu tenho um fafazinho, meu filho. Mas a minha era maltezinha. Ela se chama-avisadora, meu cachorro. Agora eu tenho... Puta que pariu. Desculpa. Nossa, esse pudim hoje... Onde vocês amaram esse pudim, gente? Caralho. É bom mesmo. Tá bom. E hoje eu tenho um fafazinho, que é um cachorrinho de três meses. Mother Collie. Nossa, é super esperto. Mas destrói a casa, viu? Vai destruir sua casa. Por um tempinho. E o que a gente tava falando antes disso? A gente tava falando de gente louca e chata em relacionamento. Mas agora já vai pro próximo. Antes ainda disso. Do cachorro... Do quê? Eu acho que era do pudim. É, do copo. Bom, então eu vou fazer o seguinte. A gente tem um quadro aqui que chama Pode ou Bode? Eu vou te perguntar. E aí você me responde o que você acha. Cadê o Pode ou Bode? Tá aqui, porque eles fazem umas perguntinhas legais aqui, ó. Tá. Pode ou Bode? Aí você fala, pode. Tipo, se você topa ou Bode, você não topa. Perdoa traição. Tá maluco? Não, não. Homem não lida bem com traição, né? Mulher até vai bem, mas homem não... Por que que dói tanto chifre em vocês, hein? Porque é meio complicado, né? Você vai... Você vai... Você vai dar... Mano, é porque eu vou foder um batalhão se eu falar o que eu penso, tá ligado? Vou foder um batalhão. Ai, eu tô curioso. Não, mas eu, mano... Tá. Eu gosto das coisas certas. Mas você nunca botou um chifre? Não, sabe? Ah, eu botava tipo quando eu tinha... Quando você era novinho. Quando você era novinho. 15 anos, aí não tinha noção nenhuma da vida. É porque se tá junto, tá junto. Porque a traição é uma falta de caráter absurda, mano. E tipo assim, não é uma falta de caráter... É uma falta de caráter da pessoa. Ela não consegue se valorizar, ser digna, ser honesta a ponto de ter um relacionamento com a pessoa. Olhar no olho. Falar, ó, eu te amo. Eu tô com você. Tô aqui. Eu tô aqui, tamo junto. E aí ela troca isso aqui que é valor de princípio. Que é algo real, que é verdadeiro, que é íntegro, que é bonito, de vida, mano. Sim, sim, que é um combinado. Algo recíproco. Uma pessoa que tá ali com você por... 20 minutos. 20 minutos. Uma hora de prazer. Acabou. Que acabou. Só que você se auto-sabotou. Você se auto-feriu. Você sabe o que você fez, né? Você não tem dignidade. Você não... Você sabe. Você não se respeitou. Eu concordo. Você não se respeitou. Então, tipo assim, eu... Por exemplo, se eu te namorasse e eu quisesse ficar com alguém, eu ia falar pra você, mano. Tipo, Polo, te amo. Eu sou muito feliz do seu lado. Mas, tipo assim, eu tô com vontade de ficar com outras pessoas. Então, eu acho que é melhor que eu te diga a verdade, que eu tô afim de ficar com outras pessoas, do que eu fique com você e te enganando e me sentindo mal por estar fazendo aquilo. Você nunca vai poder falar que eu fico cuzão com você. Não. Nunca. Não, e às vezes se resolve de outra forma os relacionamentos, né? Sim. E aí você pode ficar brava comigo, tipo assim, não acredito que ele... É, mas falou a verdade. Só que as pessoas vão falar, mas o que ele falou? Falou que ele tá afim de... Ele falou que tava afim de com outras pessoas. É verdade. É verdade. Infelizmente. Não tem nem como eu falar que ele é um cuzão, que ele é um filho da puta, porque ele falou pra mim que ele foi honesto. É verdade. Ele não quis. Então, bode. Pode ou bode alguém falar da sua mina em música alheia, pai? Tá namorando comigo? Alguém faz uma música falando de mim? Se eu tiver namorando a mina e se referirem a ela como um objeto sexual sem valor, aí vai me incomodar. Mas aí você fala uma coisa? Se votar... Ah, fala. É brava. Fala, é. Dá um salve, né? Eu sou um cara da personalidade forte. É, a gente tá vendo. Eu sei o que eu quero, eu sou decidido. Entendeu? Então, se algo me incomodar, eu vou falar. Se eu gostar de algo, eu vou falar também. Acho bom. Pode ou pode usar coisa falsa? Tipo, uma camiseta falsa? Nem ligo. Um tênizinho? Tô nem aí. Pode, pode? Lógico, pode. Mandaram pra você de presente uma... Torce pra que time? Flamengo. Tá, aí te deram uma camisa do Flamengo falsificada lá do... Tá de boa. Tô nem aí. Não liga pra essas coisas, não. Nem sei onde vem e já botei no meu corpo. Nem ligo. Usei a vida inteira. Sim. Roupa da 25 do Braz. Pode ou pode proibir a namorada de usar certas roupas? Tá louco? Isso aí não existe. Ela vai sair peladinha só com... Eu tenho mania de botar essas estrelinhas assim no peito. Não pode? Você não fala nada. Não, eu não falo nada. Mas se você sair pelada, é foda, né? Pelada. Não falo nada, mas se botar o peito de fora... Não, não, não. Não, pelada é foda, né? Eu vou falar, não, você vai sair pelada, eu vou sair cá... Comeu aqui de fora, então. Aí eu vou ser nudismo, estamos em Veneza. Aí é complicado, né? Não tem como. E também, tipo assim, a gente vai no restaurante. Não, não. A gente vai no restaurante. Não, a gente vai no restaurante. Ah, vou de fio dental. É, não dá. Fala, mano, não é questão de ciúme. É uma vergonha gigante. Não tamo no carnaval, né? Você vai passar do lado da Neuza, da dona Olga, com os netinhos dela. Na churrascaria. Você vai passar com o bundão na cara de um monte de caracas, não tem necessidade, entendeu? Tem lugar pra tudo, não tamo na praia. Tem lugar pra tudo, entendeu? Tem gente que não pode ser sem noção também, né, mano? É, mas tem um sem noção. Tem uma galera. Tem gente que é sem noção e aí parece que é a gente que viaja. A gente que tem um cérebro mais idoso, mais experiente, que entende que quer respeitar as pessoas. Sim, o local. Parece que é a gente que tá viajando. É, mas o povo é meio doidinho mesmo. Tem gente. Eu, eu, eu mesmo. Pô, eu tô em lugar público. Porque eu evito falar palavrão, evito falar alto, alto mais ou menos, né? Porque eu não consigo. Ah, mas é bom policiar. Mas eu evito falar, eu não falo palavrão. Quando eu vou, eu sempre fico escutando música na JBL, quando eu vou pro aeroporto ou puxo pra qualquer lugar. Quando eu tô no aeroporto, não permito que toque música que fale palavrão, fale de arma que objetifique mulher. Coloco música louvor, sertanejo, coloco... Isso aí é educação, entendeu? Concordo. E a roupa é dessa mesma forma. Sim. A menina não... Não pode. Depende do lugar, né? Não é que tá na praia. Na minha opinião, eu acho que não é interessante uma pessoa querer sair e querer ir na igreja de fio dental. É melhor não. Não acho que é legal. Acho que na igreja ali a gente tá com outro foco. Então se for pra praia, pode. Eu nem... Não ligo pra isso. Eu não ligo. Não ligo. Não ligo de verdade. Pode ou pode fazer um homenagem? E eu tô tipo assim, se minha mulher for gatona... Aí que... Gostosa? Ah. Que vai ser, né? Porque... Meus outros achar? Ela gata gostosa? Não dá nada. Tá ótimo, né? É a mulher mesmo, bonitona, gostosa. É minha? Justo. Sou bonitão, gostosão. Com a pele boa. Pode ou pode fazer homenagem? Bagunça. Tua mãe tá aqui. Fecha o ouvido, por favor. Que situação, mano. A mãe vai fechar o ouvido. Fecha o ouvido, mamãe. Bagunça. Depende. Se eu estiver namorando e minha mina se atrair por uma mina. É. E ela se sentir à vontade. Se ela quiser. Se sentir tesão, se sentir prazer. Sim. Sim. Justo. A mãe pode soltar o ouvido agora? Pode ou pode pegar ex-namorada de amigo? Mexer na gaveta alheia. Não, não existe. Mas se tiver com muita vontade, liga e avisa. Ó, vem cá, então. Sabe? Não, não pega. Não, não dá. Não vira. Não tem como. Bagunça. Mexer na gaveta dos outros. Tanta moeda do mundo. Tem muita, né? Tipo assim, quando... É, não dá. Não tem como. Mas tipo assim, quando é amigo também, né? Quando conhece, né? É. Agora não, tipo assim... Exemplo, o cara... Eu conheci um deles aqui agora. Aí fui no rolê ontem e fiquei com uma menina. É, também não precisa também, né? Porque senão aí não vai ficar com ninguém, né? Porque o povo roda também, né? Nem falo com você. Não tenho nenhum contato com você. Não te conheço, então... Você é ciumento? Eu sou ciumento na medida do possível. Gente, o negócio tá rolando aqui, o pudim. Vamos engordar. Vamos já puxar isso aqui pra ela. Vamos engordar. Nossa. Vamos engordar o moço. Uma aguinha. Eu sou ciumento na medida do possível, assim. Eu acho que eu não curto falta de respeito. Entendeu? Tipo assim, eu vou ser... Tô me namorando. Aí eu falo, boa noite, boa noite, tô indo dormir. Aí amanhã você vê que eu fui numa balada às três da manhã. Mas de boa, não fiz nada. Mas fui na balada, postei. Não, mas aí deu mancada. Não rola. Não rola. Tem que avisar. Pô. Eu posso te avisar que eu não fui numa balada? Eu posso ir pra balada e não te avisar que eu fui numa balada? É, eu não ia gostar. Pode só falar, eu tô saindo com os amigos, tudo bem. Sim, e aí especifica. Eu tô indo em tal local. Aí tudo ótimo. Assim, assim, assado, fechou, beleza. Ou se aconteceu o dia também, falou, Ó, então eu tava aí com os meninos e acabei vindo aqui. E foi. Beleza. Normal. Não. Não? Tem que dar satisfação, mano. Eu acho que tem que dar satisfação. Eu gosto de dar satisfação, tá ligado? Ah, tu é... Oi, amor, acordei. Tô indo na Lu, vou fazer um programa. Ó, vou acordei. Vou treinar hoje. Sim. Vou na Lu. Vou na inauguração do restaurante do Rian. De noite eu tenho estúdio em casa com o Zé Felipe, Danny DJ e Dom Juan. Sim, fala, dá um normal. Pareci, deu pareci. Aí, no meio da correria, não deu pra avisar, já passou o cronograma. Caso contrário, ó, cheguei na Lu, tô saindo, tá tudo bem, tá fazendo o quê, tá comendo. Eu acho que tem que ter essa troca. É normal. Eu acho que é saudável. É justo. Você prefere mulheres mais novas, mais velhas? Não tem... Mais velhas. Quanto mais velhas? Não me engano, não me engano. Vamos ver, você tem. Não, calma, eu tava brincando. Era brincadeira. Não, não, eu ia falar só pela base da... Eu tenho 53. De idade, pô. É... E daqui a pouco eu vou ter um pouquinho mais, porque meu aniversário é novembro, que nem a da mamãe. Que nem a da mamãe. É... Tô chegando. O beijo, o sexo... Não, o beijo é tudo. Não, o beijo e o sexo vai ser, consequentemente, muito mais gostoso se você se conecta com uma pessoa. Se você conhece uma pessoa agora, vê aqui, ó, e beija. O beijo não vai ser tão gostoso, não vai pegar tanto fogo, caso você converse com aquela pessoa, caso você saia pra jantar, você tome um vinho, você cozinha, faça uma comida pra aquela pessoa. Tem a conexão, né? O beijo vai ser... Vai ter muito mais entrega. Não, eu sou dessa, mas eu sou menina. Hoje em dia, os meninos, eu fico sabendo que tem amigos que vão pra balada e beija 10. Eu nunca entendi como é que faz isso. Mano, isso aí não dá. Eu não, eu não... Cê é louco. Nossa, você vai pegar sapinho, sei lá o que que pega. Mas imagina, as meninas sujas. Eu acho estranho. Cê é louco. É, porque não foi no dentista, não sei lá. É, tu entendeu? As meninas sujas, bafona. O bafão acabou de pegar 5 humanos. Pega mesmo, pega mesmo. Que estavam fumando 5 caixas de cigarro, que comeu pão de gai antes de ir pra balada e você toma. Sai fora. Não, e como é que beija, né? 10 pessoas numa balada, eu nunca entendi. Sai fora. Eu nunca nem sei como é que conecta. Como é que a pessoa sabe que vai beijar 10? O pior é quando a mulher vem e que já tá com a cara que acabou de beijar, sabe? Vem, fala, mano, não faz isso com a sua vida, mano. Eu vou te detonar, mano. Sai da minha frente, mano. Você começa a andar um pouquinho pra trás. Fala, mano, sai da minha frente que eu vou te detonar. Você tá igual uma palhaça, mano. Tá com a boca toda... Pelo amor de Deus. Que que é isso? Vai pra sua cara, vai orar, menina. Vai orar, é justo. Vai orar pra ver se passa, esse ímpeto. Tá com a boca, eu pego um botão da marca da Luciana. Que não sai. Mas era um beijo de ninguém na balada, né? Tá toda maluca, mano. Gente, o povo gosta. Eu não entendo qual que é essa graça de beijar 10 numa balada, mas tudo bem. Também cada um faz o que quer. Não, o cara é amado, não dá não. Eu também não acho. Já só... E você, solteiro? Você também tá solteiro, né? Tô. E aí, como é que é? A vida de solteirão gostoso, famoso, trabalhando? Tá difícil pra vocês, né? Essa vida de solteiro nesse momento. Então, eu tô solteiro, mas não tô disponível. Eu não curto ser o... Ser... Troféu, objeto, usar... Não, eu não curto ser o cara que pega várias minas, que todas as minas falem, que sabe assim, tipo assim... Ah, quem que o Daniel ficou? Essa, 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 essa... Não gosto, entendeu? Eu gosto de ser o cara... Exclusivo. Solteiro não disponível, exclusivo. Só pra quem merece. Gente, eu vou usar isso pra mim também. Quando me perguntaram se eu tô solteira, mas não disponível. Eu sou dessas também. Não é pra todo mundo, não é bagunça. Solteiro, tipo assim, ah, tô solteiro, tô solteira. Não é bagunça. É tipo assim, vem quem quer. É, não. Eu aceito tudo. É, não tô valendo nada. Não. Pego 10 também na balada. Beijo, caboclo, toda doida. Não sou assim, não. Não, eu também não. Não sou solteiro não disponível e se... Até que me prova o contrário. Até que me prova o contrário, entendeu? E se for disponível, é pra uma pessoa que mereça muito. Eu sou. Caso contrário, não. E você tem que ser assim. Não, eu sou assim. Eu sou chata. É difícil. Lutou pra caramba. Pra ganhar dinheiro. Pra ser bonita. Pra ficar gostosa. Pra ficar inteligente. Cheirosa. Pra ficar inteligente. É, não posso. Pra ficar com um cara ou com uma menina que é burro ou burro. Não, não rola. Que não é inteligente. Que não se cuida. Que não se dá valor. E que tem bapho. Que é sujo. Que tem bapho. Não dá. Não, não dá. Não dá. A gente, a vida, você tem que se conectar com pessoas que... Do mesmo nível. É isso aí. Se não... Não, mas você sabe que normalmente a garotada não é que nem você, né? A garotada... Ah, ai xiii. Talvez seja essa a sua... Canto pneu, pi. É não. É porque eu tenho cérebro de idoso, mano. Mas só porque pode pegar todas, não tem que pegar todas, né? Porque você... Não, e porque o que é de todo mundo... É. O que é de todo mundo não me interessa. E eu não quero ser de todo mundo também, não. Tipo assim, eu acho isso... Mas isso é uma opinião unicamente exclusiva minha. Deu de boa. Eu acho isso. A pessoa não fala que a gente tem preconceito. Não, não. Cada um pega quem quiser, gente. Mas eu não quero ser o cara que pega todo mundo. E não quero pegar que pega todo mundo. Porque você é exclusivo. Tá certo. É, eu quero valorizar meu passe. Não, e tá certo. Se você não valoriza os seus e o seu passe é de todo mundo, Deus te abençoe. Que você seja feliz. E tudo bem, mas a gente não é... Eu e a Luciana não temos nada a ver com a vida de ninguém. Não. Se você tem tatuagem, se você não tem, a sua cor, que você come, que você gosta. Quer pegar 10, tá tudo certo. Apenas nos respeite, queremos te respeitar também, não tenha dúvidas. Vem cá, cadê a minha mãe que vai entrar aqui? Eu posso pedir pra ela entrar um minuto ou não? Pra gente só ter a mãe aqui com a gente? Tem uma cadeira? Ela pode entrar? Ah, você se importa? Tá maluco? Uma honra pra ver. Vem aqui. Então, apresenta a sua mãe pra gente. Esta é Daniela Amorim. Professora da Escala Pública. Que legal. Mãe solteira. Mas solteira, né? Não, tipo assim que meu pai sumiu pra Bahia, mas criou, né? A gente sozinha. Sim, sim, sim. Criar filho solteiro é muito difícil. E essa aqui é a minha vida, a minha inspiração. É quem mudou minha vida, é por quem eu luto. Minha obra, minha vida, meu dinheiro, minha atenção. Meu amor e carinha dedicada pra Deus e pra eles, pra minha família. Pra não deixar faltar nada pra eles, nem pra ela. Sempre foi assim? Essa cabeça madura? Porque ele é muito jovem pra ter esses pensamentos diferenciados, né? Ele sempre foi maduro, assim. Gosta de falar. Líder desde sempre, desde pequena. Líder da escola, líder do time, líder da galera. O paizão de todo mundo. Muito orgulho. Muito orgulho. Se você pudesse imaginar pro seu filho uma coisa, assim, que você quisesse muito. Onde você imagina ele daqui a, lá vai, dez anos? O que você imagina? Ele já tá em paz. Parece um menino em paz, né? Então, ele é muito família, né? E nós aprendemos muito que nós somos pequenos cristos. Ele quer ajudar todo mundo. Todo mundo ele quer ajudar. Isso é bom. Nós estávamos num show na Bahia e aí perguntaram. Ah, qual o seu sonho que tem a ver com a sua pergunta? Aí tava toda a equipe dele, assim. Ele falou, tá vendo minha equipe? Dá uma casa e um carro pra cada um. Então, é um coração público, né? Ele não se apega a bens materiais. Sim, sim. É tudo pra todo mundo. Ele é desses. Não. Não se apega a nada burocrático, e meio. Tudo eu que cuido. Ele não sabe nada. E não passa muito tempo brigando por besteira. Exatamente, é. Então, como é que você vê? Ele fazendo alguma coisa que ele queira pelos outros, que é o que ele gosta de fazer? Eu quero ganhar muito dinheiro, assim. Tipo, muito, muito, muito. Juntar muito dinheiro. E tipo assim, ter o dinheiro... Vai, exemplo. Juntei 10 milhões. Sim. Vivo de... Vivo de... De juros? Renda, renda, renda. É, renda, renda. Renda, renda. Eu não sei. 50, 500 mil, vai. Sei lá, 20 milhões. Bota 10% ao ano, menos empanada. Vai. 10% ao ano que dá. É, exemplo. Tipo assim, pega uma renda assim, junta 30 milhões, 50 milhões de reais. Vivo com aquela renda em juros, pega aquele dinheiro que sempre entra, pega esse dinheiro e tipo, sai pagando uma pá de faculdade, tá ligado? Pra galera, isso é legal. Hoje eu pago bastante aluguel, bastante aluguel, faculdade, cadeira de roda, mercado. Ajuda a galera. Eu já faço isso, só que eu queria tipo assim, vai, tipo... Fazer em peso. Tá ligado? Tipo, pagar 5 mil faculdade. Nossa. Imagina. Imagina. Melhorar a sociedade. O tanto de pessoa que ia fazer a faculdade, porque eu conseguia fortalecer aquilo, essas pessoas iam ajudar mais pessoas. E aí, tipo, num plano maior, daqui muito tempo, muitos anos passando, todo mundo vai falar, cara, mano, esse moleque é da hora. Esse moleque foi coração bom. A gente já sabe disso. Já é. Sempre foi assim. Sempre. Nós temos um projeto de ter um instituto, como eu sou de escola. Ai, que legal. De, através de instituto, ajudar as pessoas a conquistar os sonhos. Sim. Capacitar as pessoas, dar curso, até a própria equipe dele. O DJ ensina a DJ, o Video Maker ensina a ser Video Maker. Sim. Então, a gente tem esse projeto. Todo mundo é unido no propósito. E de ser uma ONG móvel, onde ele tem show, a ONG chega pra fazer a diferença lá, na cidade do show dele. Isso é bem legal. Nós estamos estudando esse projeto. Tô pensando aqui com os meus... Eu acho diferenciado. É. E é bom que não fica, vamos dizer assim, enraizado, enrasado. O espaço físico. É isso, eu falo. Porque você tem uma ONG em Santos, no Instituto Neymar. Então, só quem mora em Santos é privilegiado. Sim. Então, uma ONG móvel, onde tem o show do Dani, vai uns dois, três dias antes e faz uma ação na cidade. Muito legal isso. Acho que ninguém fez isso ainda. É, estamos estudando esse projeto. Você é muito amigo do Neymar, ele é querido, né? Ele é. Muito fofo. Ele é muito fofo. Eu estive com ele agora, a gente estava em Ibiza. Ele é muito bonzinho também. Ele é um menino... O coração bom. É, o povo pega no pé dele, mas é... Faz parte, né? Da carreira. Ninguém ataca a lâmpada que está apagada. Ninguém vê a lâmpada que está apagada, né? Só vai atacar quando está acesa, é verdade. Quanto mais ataque, mais pessoas falando, mais é o sucesso da pessoa. Sim. E você, mãe? Quando o povo fala mal do seu filho, porque ele eu já vi que não se conecta muito. Você fica brava? A princípio eu ficava bastante. A escorpiana brava. E quando eu mexi, né? Vira leoa, né? De escorpião você vira leoa. Mexia com os nossos filhos, nossa. A princípio eu ficava bem chateada. Mas eu aprendi com ele, é engraçado, que a gente aprende com os filhos. Mãe, não liga, não responde. Nunca respondo ninguém. Aquilo bloqueio. Quem não me acrescenta, eu vou bloquear. Sim. E o importante é o que eu acho dele. Claro. E a família. A opinião de realmente importa é só de quem te conhece. É, exato. Quem não te conhece, não te conhece. Não sabe. Então eles não sabem nada da sua vida, não te conhecem, não convivem com você. Então a opinião deles não vale de nada. Porque eles não te conhecem. Então só a opinião de quem importa é de quem te conhece e de quem você ama. Exato. E porque você não deve satisfação da sua vida pra ninguém, pra porra nenhuma. Justo. Porque ninguém paga as suas contas. Não. Ninguém trabalha com você. Ninguém acorda todos os dias mesmo desmotivado. Então... É verdade. Foda-se. É verdade. Foda-se essas pessoas. Então ela ficava brava antes e falou, mãe, foda-se. Quem liga? Manda foda-se e bloqueia. Não, eu não. Manda foda-se, eu não mandaria. Não, nem ele. Não, nem eu, nem eu, nem eu. Foda-se mental. É, exatamente. Bloqueia. Muito bem. Exatamente. E seu outro filho é assim também? O Gustavo é mais reservado, né? Ele é jogador de futebol profissional de São José. Ele é bem diferente do Dani. Ele não gosta de aparecer muito. Ele não grava muitos stories. Ele tem uma rotina de atleta. Acorda cedo, alimenta bem. Eu sou do dia. Eu e o Gustavo somos do dia. Acordo cedo e o Dani hoje é da noite. Eu sou da noite também. O Dani hoje é da noite. Eu acordo às nove da noite. Nossa, acordei. Eu acho que a gente, sei lá, é muito louco isso. O organismo. De manhã, às nove da manhã, eu tô... Mas aí vai melhorando. O Dani é igual a você. O Dani é igual a você. É, vai melhorando. Vai melhorando. Bom, olha, gente. Eu acho que eu não posso tomar mais o tempo do seu filho nem o seu. Eu queria antes mais nada. Claro que pode. É um prazer estar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou chamar pro próximo. O próximo vai ser um churrasco lá em casa. Quem vai fazer churrasco, eu não sei, porque eu não cozinho. Você é bom o churrasco? Eu faço churrasco, arroz e salada de maionese. Isso tá fechado. Fechou? E quero você na nossa casa também. Não, eu vou mesmo. Só me convidar que eu vou. Porque eu tô... Tomar meu café com canela que eu faço. Você vai tomar meu café com canela. Eu vou levar o pudim aqui. Eu vou pegar aqui. Eu sei que você tá bem. E as pessoas que convivem com a Lu, dêem mais amor e carinho pra ela que ela merece. Nossa, mais aquela ali, ó. Aquela ali, eu vou falar. Eu tenho uma pessoa aqui. A gente realmente, quem tá perto da gente, muda a nossa vibe. Eu quebrei a perna. Tive um momento muito difícil. E eu recebi muito amor. Eu tenho uma pessoa aqui que me carregou no colo. Então, eu sou muito grata. Porque tem coisas que o dinheiro não paga. Exato. Não paga. O carinho, o amor, a dedicação. Naquele momento, você tá ali no chão. Que literalmente eu caí no chão. E eu não tenho o que falar. Eu sou muito grata. Eu tenho uma pessoa que me carrega no colo ali. Não tenho o que falar. É gostoso, né? E por isso, todas as vezes que vocês arrumarem um motivo para reclamar. Que vocês estiverem tristes. Pra baixo, inseguro. Procurem um motivo pra agradecer. Quantas pessoas queriam estar vivas. E não falta, né? Tem muita coisa boa. Quantas pessoas queriam estar vivas. Quantas pessoas queriam estar respirando. Quantas pessoas queriam estar andando. Quantas pessoas queriam estar falando. Quantas pessoas queriam estar enxergando. Ah, isso. Quantas pessoas queriam poder ter alguém pra abraçar. É verdade. Quantas pessoas podiam fazer um... Queriam os filhos bem, né? É. Podiam comer uma comida, beber uma água. É verdade. Que é algo surreal. É verdade. Então, toda vez que há um motivo pra reclamar, procuro agradecer. Porque você sempre tem uma pessoa mais fodida que você. Sim, sim, sim. E na boa, quando você perde uma coisa. Tipo, eu não consegui andar. Eu fiquei de cadeira de rodas e tal. Aí você vê o quanto... Dá mais valor. Você dá valor. Nossa, quando eu vejo uma pessoa de cadeira hoje, eu olho... Eu nem tento olhar muito, mas eu tenho uma certa compaixão. E eu entendo a luta, sabe? Porque quando você perde, você passa aí... Você coloca a empatia, né? Você coloca no lugar do outro. A dor do outro. Você só entende quando você tá lá. É. Pô, eu fiquei... É verdade. Eu fui... Eu fui... Eu fui... Numa casa esse dia, semana passada. E aí... Acordei e faltou água na casa. Num estado que eu fui. Daí... Sem água. Não dava pra tomar banho. Nossa. Não dava pra comer. É. Não dava pra ir no banheiro. Não. Não dava nem pra beber água. E fazia o quê? Eu falei, caralho, mano. É, a gente não se toca o quanto é importante. Olha que loucura, mano. É verdade. E tipo assim, às vezes acontece um negocinho banal, assim, tipo... Fica braço. Não acredito que isso aqui... Aí... É, você acha que isso é? É, achando que tava ruim, você não pode piorar. Não fica sem água aí. Fica sem comida. Eu fiquei sem andar. Eu me toquei. Fica sem andar pra você ver o que é ruim, meu. O que é perrengue. O que é perrengue. É verdade mesmo. Tá certíssimo. Olha, quero agradecer. Muito obrigada. Daniel e Daniela. Vocês são, assim, luz. Realmente, todo mundo apaixonado por vocês. Agora eu entendi o porquê. Luz. 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 Agora tá fechado o churrasco, vou na casa. Sim, com certeza. Beleza? Não tem a dúvida, não vai se arrepender. É nossa convidada. Muito obrigada. Então fala aí. Ativem o sininho, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, porque é um canal muito foda na nossa língua. Fechou? A Lu é uma pessoa incrível, do coração bom. Tem uma equipe maravilhosa aqui de pessoas muito educadas também, que estão correndo atrás de sonhos e progressos e tem desejos no coração. E você planta o que você colhe. Se você plantar a bondade agora de acessar e fazer tudo o que eu pedi, Deus e o destino vai se carregar de trazer alguma coisa boa. Agora, se você tá assistindo o que eu tô falando e você ainda não fez isso, não fica esperando que o universo vai te trazer alguma coisa boa, porque você não plantar nada de bom no mundo. Então você vai continuar ferrado ou ferrada. É isso aí. Falou melhor que eu não mais. Sinceridade é tudo. Muito obrigada, viu? Então, bagaceira chique fica por aqui. Um beijo pra vocês, Arrasane. Amém. Tamo junto.